se ainda assim não der certo, aí a gente tem que fazer a coxa de retalhos o que é uma coxa de retalhos? eu pego voz por voz isso acontece muito no hino 205, terrível se não me engano no 177 também acontece você tem que pegar voz a voz e ensaia a voz por voz, isola ela, ensaia ah, tá dando problema no tenor, pega o tenor só tenor, vem comigo, faz isso aqui tal, depois agora só o contra alto agora só o baixo, aí você junta tenor com contra alto, depois você junta baixo com soprano, enfim até você juntar as quatro vozes